O da Moura, né? Isso é mais ou menos, é o Simpli. O Simpli, 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 o Simpli. Simpli, é o Simpli, o Simpli. O Simpli 15, o Simpli é o Simpli! Ou seja, no dia seguinte, a gente tem uma frase um filme em um filme no filme no filme, Colonel, Caralho, Caralho, Caralho. É o know, é o filme do filme Renata e o Pirate o Sul, no filme do filme, no filme, não, eu tenho um filme, e eu tenho um filme no filme, Era um primeiro prazer. O primeiro passo é o novo prédio que eu estou fazendo com você. É o segundo passo mais. É um novo conosco. Então, é um católico, um clássico que eu uso agora como o Outro, ou o Spring-E-I-I, sem ter que fazer outras coisas, eu não lembro de mim, eu acho que era um bórimo, e eu era melhor, eu acho que era assim, e eu não era só o nome da Galicia, ou então quando o Winter, o Spring-E-I, e quando o Winter, o Spring-E-I, Mas antes do que no tempo, quando a gente se acolhe, vai para a primeira hora e a primeira hora. Então, nós temos que fazer isso. E então, vocês acabam de trabalhar em casa. Eu não posso fazer isso, mas nós não podemos ficar aqui. Mas é o nosso perfilho de casa. para o meu período, com o meu soto, no marinho, em outros países, particularmente em Naples, em Campania, etc. E este é uma atmosfera, todos os ambas são úteis, eu não consigo ver as outras coisas, eu estou falando em inglês, é completamente bem, e faz com a bebida muito bem, e faz com a bebida em fringos, etc. Não, os outros e outros, eu acho que é sempre agora muito difícil... Mas, eu acho que é muito importante, não mais, mas até isso, mas até então, eu acho que sempre é muito difícil, Tu vai manter isso, eu vou me arrepender de um momento Se quiser fazer um momento E se você quiser fazer isso Atta, l'important coisa é que estamos fazendo Atentos de fuga, você vai ver isso Essa é a minha filha da corteína. Olha, essa é a minha filha da corteína. A corteína, eu sei, não sei, é a corteína. Eu sei repita esse jeito, eu sei bom e não vou bastante FOREGANDER. A CIDADE, eu sei reaching a liberdade e com a moda de fome transição. E a terceira, eu sou tudo e não souar, mas eu sou bem, pois é que eu não sou. Eu sei que eu sei, mas que eu quero escrever, se conseguirmos as regalas e economizar as vezes as especiais O desejo é para não ativar, mas me vai ver se não me senti de uma renda A nossa vida é para não me ensinar E não se não me senti de um pouquinho mais para me senti de uma renda E não se não me senti de um pouquinho mais para não me senti de um pouquinho mais E finalmente, do meu vídeo aqui no meu NGX 640, e PNG 625, isso não dizia melhor a minha geração. E vai, até o mundo vivo, eu falo o chão da repórção, e esse é um lindinho de fora. Eu sou um grande barista, eu sou o que é o fã, mas eu não esqueço, e finalmente eu, 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 eu